Fala aí gurizada, beleza? Bom, começando mais um vídeo aqui no canal, nesse vídeo mais uma caixa pra gente abrir essa aqui mega especial, como vocês já devem ter visto aí no título, sim, um detector de metais nos aguarda aqui dentro dessa caixa e a gente vai abrir e ver tudo junto já já, porém antes, queria dar uma breve explicação pra vocês, agora o canal vai começar uma série de vídeos de detectorismo, peço que detectorismo são hobbies bem próximos, então por isso achei interessante trazer essa série de vídeos e iniciar nesse ramo junto com vocês galera. Então queria agradecer aqui primeiramente, primeira mão também, ao Gerson, o Japa, né, lá da Radar Detectors que proporcionou essa parceria aqui entre a Radar Detectors e o canal Pesca Vídeos, ficou bem bacana a parceria que a gente fez então tá aparecendo aí na tela todos os contatos e o site também lá da Radar Detectors, se você pretende entrar pro hobby adquirir qualquer coisa no ramo de detectorismo, passa lá, que o Japa tem tudo, atendimento assim, é especial também, então recomendo 100%, entrega rápida também, ele me enviou aqui, chegou rapidinho e... bem embalado né galera isso é muito importante ir na compra, ainda mais no aparelho, no produto que já é do maior valor então cara, se você ainda não se convenceu, não gosta de detectorismo, aguenta aí com os próximos vídeos quando a gente sair a campo, fazer as caçadas, vocês vão gostar. Então sem mais delongas, bora abrir aqui e ver o que que tem dentro, qual detector tem aqui, ainda não falei pra vocês, tá um mistério bora ver então, caixa bem embalada, bastante durex, papelão bastante grosso, estamos terminando de abrir aqui, vamos ver tá aqui galera, olha essa belezinha aqui, que coisa linda cara, olha, dá uma ligada é isso mesmo galera, Equinox 600, detector da Minilab, tá aqui, deixa eu tirar da caixa ó, plástico bolha aqui também ó, já tá se preocupando então cara, produto muito bem embalado lá na Radar Detectors você encontra vamos abrir aqui, tá aqui o manualzinho de instrução, de carregamento e tal aqui a bobina do detector bem levinha, bobina, fiação também, cabo o chapa mandou um brindezinho aqui um porta-treco, né, muito importante, a gente vai detectar passa no ombro aqui vai embora, botando aqui bijuteria prata, ouro, quem sabe, né, se der sorte show, tem um porta-treco aqui tem mais outro ele falou que mandou dois, mandou um pra mim e pra Rebeca Rebeca tá sempre comigo nos vídeos aí, também vai poder se auxiliar nesse ramo, aqui ó eita, nois caramba, é camisa show de bola, camisinha azul precisa de uma vermelha, né, sou colorado já, pô, errou nessa, hein mas brincadeiras à parte veio duas também uma pra mim e uma pra Rebeca então tá feito aí o arsenal, ó, Radar Detectors e aqui, ele mandou, ele mandou a capinha pro detector tamo muito bem na cena, Grisador, olha, se liga olha lá, o Radar Detectors, coisa linda brindezinho show, muito importante pra carregar o detector, né bora seguir aqui, aqui as alças de braço as duas alças, a da frente e a de trás show aqui mais um manualzinho mais outro manual, mais outro manual aqui vem um cabo é, um USB pra carregar fazer o carregamento do detector, da bateria dele show aqui tem, não sei se isso aqui vem com o Equinox ou se foi um brinde também do Japa mas são películas pra botar na CPU, né, na tela ali da CPU do detector então show de bola, muito importante também, mais um cuidado e cara, vamos tirar finalmente o corpo aqui, né as hastes daqui Equinox 600 show, show de bola cara, é muito bonito essa CPU muito bonita mesmo aqui a outra haste tive que me levantar pra tirar pra ficar melhor aqui a última haste dele com as regulagens de altura e tudo mais show de bola então veio três três partes, na verdade vem o detector, né mas é isso, tá aí o detector tem que montar ele direitinho ver certinho como é que é dá uma estudada nele dá uma praticada em off também depois que eu tiver bastante adaptado já com ele saber os sinais saber os barulhos saber discriminar bem o detector, o aparelho aí a gente vai começar a seriezinha de vídeos aí detectando praia, fora rio, lago vamos detectar por tudo, gurizada tem mais uma caixinha aqui faltou mostrar então vamos abrir ela agora ó, tá aqui a caixinha só pra fazer o unboxing completinho sumiu gurizada, a câmera parou de gravar tive que ir botar pra gravar novamente mas tava abrindo aqui pra vocês o fone, né que foi o o acessório que faltou tava aqui na caixinha bonitinho então vem o fonezinho também bastante protegido com plástico bolha lacradinho e aqui o fonezinho da Minilab com fio bobeide tem até regulagem de altura e tal é, tem ó então eu com o seu cabeçudo ainda na verdade vai ser cabeçudo no resto da vida ó aí perfeito estágiozinho pra baixo show fonezinho bom pra detectar quando tem vento bora testar a camisa experimentar a camisa aqui camisa azul marinho a camisa é boa, cara eu gostei dela que vai combinar gente, a maioria das vezes vai tá no no cenário de de praia, né tá aí, gurizada olha como é que ficou radar detectors tamanho ficou certinho esse aqui é um M e aqui tá outra camisa que tem que dar pra Rebeca vou chamar ela pra experimentar feito num passe de mágicas num simples corte estão aqui já ficou boa, né ficou então era isso, gurizada espero que vocês tenham gostado mais uma vez agradecer ao já falar da radar detectors por ter proporcionado essa parceria top aqui com o canal pesca vídeos e comigo, né então é isso fiquem ligados aí pros próximos capítulos no canal se inscrevam pra receber ativem o sininho pra receber os próximos vídeos aí de pescarias que é o ramo do canal e agora também os vídeos de detectorismo lembrando a vocês que esse vídeo é apenas de unboxing mesmo mostrando pra vocês o produto como veio na caixa e tá aqui, né rapaz e no próximo vídeo já vou estar mais enturmado ver como é que monta e tudo mais ligar ele e em breve, em breve a gente começa os vídeos aí de detectorismo caçando sinal por aí e aí e aí Tchau, tchau.